Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Bom dia a todos, bom dia, Eliseu. Bom dia. Nós estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos iniciar o texto da Sagrada Família com a oração do dia. Sustentai, ó Deus, na vossa igreja o Espírito que impeliu o Bispo São Josafá e dá-nos a vida por suas ovelhas. Conceder que por sua intercessão fortaleça pelo mesmo Espírito e estejamos prontos a dar nossa vida pelos nossos irmãos e por nosso Senhor Jesus Cristo na unidade do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, como aconteceu nos dias de Noé. Assim também acontecerá nos dias do Filho do Homem. Eles comiam, bebiam, casavam-se e se davam em casamentos. Até o dia em que Noé entrou na arca. Então chegou o dilúvio e fez morrer todos eles. Acontecerá como nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam e vendiam, plantavam e construíam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, Deus fez chover enxofre e fogo do céu e fez morrer todos. O mesmo acontecerá no dia em que o Filho do Homem for revelado. Nesse dia, quem estiver no terraço, não desça para apanhar os bens que estão em sua casa. E quem estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem procura ganhar a sua vida, vai perdê-la. E quem a perdê-la, vai conservá-la. Eu vos digo, nessa noite, dois estarão numa cama. Um será tomado e o outro será deixado. Duas mulheres estarão moendo juntas. Uma será tomada e a outra será deixada. Dois homens estarão no campo. Um será levado e o outro será deixado. Os discípulos perguntaram, Senhor, onde acontecerá isso? Jesus respondeu, onde estiver o cadáver, aí se reunirão os arbustres. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus está nos dando, assim, a conhecer a necessidade que temos de estarmos vigilantes. Porque não sabemos a hora em que Ele vem. E Ele nos dá exemplos que nós já conhecemos através da Bíblia. Noé, fazendo a arca por muito tempo e o povo zombando dele. Isso é conversa, isso não vai acontecer. Terminou de fazer a arca, entrou com a sua família e aí começou o dilúvio. E diz a Bíblia que todos morreram. Fala também da destruição da cidade de Sodoma e Gomorra, onde morava Ló, o sobrinho de Abraão. Eles comentavam que poderia acontecer essa destruição, mas ninguém acreditava. Continuavam bebendo, comendo, dançando, comprando, vendendo, fazendo tudo o que eles queriam. Sem se preocupar com a palavra de Deus que estava anunciando, sendo anunciada pelos profetas. Ele não se preocupava com isso. E aconteceu que não foram encontrados dez justos naquela cidade. E por isso, Ló saiu da cidade e Deus a destruiu, com chuva de enxofre. Morreram todos. E Ele nos alerta dizendo que assim também acontecerá no dia em que o Filho do Homem será revelado. No dia em que Ele voltar. Ele prometeu que vai voltar. E a gente fica aqui, como é que está nosso mundo, como é que está nosso Brasil, como é que estão as coisas, como estamos ocupados, preocupados, vivendo aquilo que é pregado nas igrejas, pelos bispos, padres, pastores. Muita gente não está nem aí. E a Bíblia nos diz que será igual um relâmpago. Parte de um lado ao outro do Oriente para o Ocidente e todos morreremos. Principalmente aqueles que não estão cumprindo, não estão fazendo a vontade de Deus. E essa alerta serve para nós, hoje, agora. Não devemos deixar para amanhã, não. Porque pode ser que seja hoje. A Bíblia diz que nem Jesus sabe o dia. Só Deus sabe o dia que vai acontecer isso. Jesus vai ser enviado. Vai lá, hoje. Vai lá, amanhã. Deus, Jesus não sabe. Deus vai dizer, vai lá, está na hora de nós colhermos aquilo que plantamos. Então, baseado nesses ensinamentos, nessas advertências, vamos continuar rezando o nosso texto. Pedindo a Deus por aqueles que estão totalmente dispersos, que não estão nem aí, que estão preocupados com outras coisas, sem contar os doentes, que estão também sem poder fazer muita coisa. Mas, principalmente, aqueles que não estão importando com esses ensinamentos. Vamos pedir a Deus que tenha misericórdia de todos eles, de todos nós. Vamos iniciar contando nossas intenções por nossa família e por todas as famílias do mundo inteiro. Creio em Deus, Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, recitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentada à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, do onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feito a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-me do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós, antigas mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Bendita seja a Maria, por Jesus que nasceu em vós, Sagrada Família de Nazaré, a vós nos consagramos. Guiai-nos, sustentai-nos e protegei as nossas famílias na paz e no amor, e aumentai a nossa fé. Louvemos a Maria, filha bem-amada do Pai Eterno. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós, antigas mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Louvemos a Maria, Mãe admirável de Deus, Filho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós, entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Louvemos a Maria, esposa fidelíssima de Deus e Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós, entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. No primeiro mistério, contemplamos a família sagrada, obra de Deus. Sagrada família, rogai por nós e darmos o vosso santo exemplo. Jesus Maria e José, nossa família, voce. 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 Jesus, Maria e José, nossa família vossa é, família que reza unida, permanece unida. No segundo mistério, contemplamos a Sagrada Família em Belém. Sagrada Família, rogai por nós, por todos os casais e converti-nos. Jesus, Maria e José, nossa família vossa é, Jesus Maria e José, nossa família vossa é, nossa família vossa é, Jesus Maria e José, nossa família vossa é, família que reza unida, permanece unida. No terceiro mistério, contemplamos a Sagrada Família no Templo. Sagrada Família, rogai por nós e os nossos filhos. Jesus Maria e José, nossa família vossa é, 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 Família que reza unida, permanece unida. No quarto mistério, contemplamos a Família Sagrada que foge e regressa do Egito. Sagrada Família, rogai por nós e a nossa obediência a Deus. Jesus Maria e José, nossa família vossa é, 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 Família que reza unida, permanece unida. No quinto mistério, contemplamos a Sagrada Família em Nazaré. Sagrada Família, Jesus, rogai por nós e nossos obediência a Deus. Jesus Maria e José, nossa família vossa é, 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 Família que reza unida, permanece unida. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida do Sul e esperança nossa salve. A voz bradando e degradando os filhos de Eva, a voz suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E após a devogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos nós vou ver. E depois desse desterno, mostrai-nos, Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente e ó piedosa, ó doce e sempre viz de Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Sagrada Família, Jesus, Maria e José, Exemplos de amor e santidade, acolhei as súplicas que vos fazemos, para que imitando-vos, a vossa imagem, o mundo seja uma grande família, na qual só reina a paz e o amor, por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Abençoa, Senhoras, famílias. Amém. Abençoa, Senhoras, famílias. Amém. Abençoa, Senhoras, a minha também. Nós estivemos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Um bom dia a todos e até amanhã, se Deus quiser. Bom dia. Amém.